Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos para manter a tradição aqui do canal que tem todo ano. Hoje eu vim fazer para vocês um vlog da Maratona Literária Carnaval Nacional. Vocês sabem que eu adoro maratona e dessa vez eu resolvi gravar um pouquinho da minha rotina de leitura para vocês. Então aproveitem e eu já vou deixar aqui linkado nos cards e também no box de descrição o vídeo para a minha TBR, o vídeo para as minhas intenções de leitura durante a Maratona de Carnaval. Então vocês podem ver quais eram os meus planos antes do início da Maratona. E nesse vídeo aqui atual do vlog vocês vão conseguir ver como foi mesmo a minha leitura ao longo do tempo e no vídeo de leituras do mês os resultados efetivamente, se eu gostei ou não das leituras e tal. Então aproveitem, muito obrigada por estarem aqui, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscreverem no canal, ativar o sininho. Lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui vão estar no box de descrição com o link para a Amazon. Se você gostaria de adquirir algum deles pela Amazon, por favor, lembre-se de utilizar o meu link. Aliás, esse link serve para qualquer produto, para qualquer livro que você quiser, não só os que eu indico por aqui. Então vamos nessa! Bom dia! Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro. Hoje começa a Maratona. São seis da manhã, seis e poucas. Vocês viram que lá fora está bem nublado, deu uma chovida à noite. Fred está aqui do lado dormindo. Já acordou, mas está na preguiça. E eu, como vocês podem ver, acordo bem cedo. O vlog de Carnaval é quando eu apareço aqui para vocês, sem produção nenhuma, com a cara que eu acordei, toda inchada. E eu vou ler um pouquinho daqui a pouco. Eu vou priorizar, finalizar o livro Filosofias Africanas, porque eu quero dar uma aula sobre ele na outra semana. Então eu quero estar já com o material lido. Por enquanto é isso. Mais tarde ou outro dia eu volto para atualizar vocês. Música Música Olá pessoas, vim atualizar vocês. Hoje é o segundo dia de Maratona, ainda é manhã. São oito e meia da manhã. E vim de toalha, vida real, como sempre, né? Já tomei banho, já fiz faxina no banheiro. Estou ouvindo o podcast, o nome do livro, com o tema que eu indiquei, que é o tema YA, Livros Jovens Adultos para Adultos Chatos, que é o meu caso. Então eu queria que eles me recomendassem alguns livros bacanas para essa faixa etária, né? Jovens Adultos, que são os meus alunos, enfim. E ontem eu consegui ler bastante para o meu padrão. Estou feliz. Por enquanto, deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Por enquanto eu li um conto do livro Homens Pretos Não Choram. E vai ser bem rápido. Ele é um livro curtinho. E um capítulo do A Queda do Céu, que eu falei que é mais denso de ler, né? Então, hoje eu quero ler mais um deste. E o que mais der. Fredinho está aqui do meu lado. Oi! Oi, gente! E hoje eu já li um conto da Lídia Fagundi Steli, Seminário dos Ratos. Então, por enquanto é isso. Está rolando bem a maratona. E vamos para a vida, né? Suspirando. E agora aqui, ó. Tudo prontinho para gravar. Só a câmera não está no lugar ainda, porque eu estou usando. Mas vou gravar algumas resenhas para o canal. Os livros estão aqui separadinhos. O celular com minhas anotações para o roteiro das resenhas. Olá, pessoas! Hoje é dia 3 da maratona, segunda-feira de carnaval. São 6h30 da manhã, de novo. Eu acordei às 5h20, porque meu despertador estava no automático. Hoje eu não precisava acordar tão cedo, porque eu não vou dar aula, excepcionalmente, por conta do feriado. Mas estou aqui, ó, toda descabelada. Já li mais um continho do livro Homens Pretos Não Choram. Cheguei quase na metade dele, acho que estou em 49%. E também cheguei na metade do Seminário dos Ratos. Ontem, infelizmente, não consegui ler o capítulo que eu queria do A Queda do Céu. E hoje eu preciso fazer isso, porque hoje é dia de discussão lá no nosso grupo do Telegram. Mas acho que hoje vai estar mais tranquilo do que ontem. Ontem eu tive um monte de chamada de vídeo, acabei ficando muito cansada, fui dormir cedo. E agora eu estou respondendo comentários de vocês lá no canal. E vou ver também se eu consigo adiantar um pouquinho. Ontem gravei vídeos, talvez adiantar um pouquinho alguma edição, já deixar algum vídeo programado, vídeo de resenha para vocês, e ler um pouquinho hoje. Por enquanto é isso. Música Música Se inscreva. Olá, vim atualizar vocês, terceiro dia da maratona. Hoje eu consegui ler bastante, também trabalhei um pouquinho à tarde, mas descansei bastante também. Consegui ler o capítulo que eu precisava, de A Queda do Céu. Hoje tivemos discussão no nosso grupo do Telegram e foi muito boa, como sempre é. Queria agradecer ao pessoal que está participando com a gente, comigo e com a Bárbara, do canal B de Barbário, da nossa leitura conjunta desse livraço. E agora à noite são dez, dez e meia mais ou menos. Eu fiz um sprint de uma hora, por aí. E finalizei aqui no Kindle o livro Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpi, que era uma das minhas metas da maratona. E li dois contos do Seminário dos Ratos, da Lígia. Já passei da metade do livro e seguimos a maratona. Acho que hoje eu vou parar, já estou com os olhos meio ardendo um pouquinho. E por enquanto é isso. Música Música Olá! Quarta-feira de cinzas. A maratona ainda não acabou, mas o carnaval sim. Aliás, meu carnaval foi muito parecido com o que geralmente é todo ano. Ficar em casa, descansando, lendo um pouco, trabalhando um pouco também. E eu estou muito feliz com quanto eu consegui ler na maratona. Eu sabia que eu conseguiria cumprir as minhas metas do dia 13 ao dia 27, que é bastante. Mas eu não esperava tê-las praticamente cumprido com apenas, sei lá, cinco dias, seis dias de maratona. Então vou só recapitular aqui. Finalizei o Filosofias Africanas. Comecei e terminei o livro Homens Pretos Não Choram. Ontem à noite eu peguei para ler o Modelo Vivo, da Laerte. E gostei muito, foi rapidíssimo. Li ontem mesmo. Achei até que eu ia demorar um pouco mais, mas foi muito rapidinho. Iniciei a leitura do livro da Maíra Sigwalt, que se chama O Que Encontramos Nas Chamas. Estou gostando e está bem fluido. Acho que eu já estou nos 25% do livro. Super fácil de ler. E estou terminando agora. Faltou, sei lá, três páginas do pós-fácil já do Seminário dos Ratos. Eu vim gravar para vocês porque o dia está bem nublado. Já são quase seis da tarde e daqui a pouco não tem mais luz. Então eu quis aproveitar aqui a iluminação. Então o que vai ficar faltando das minhas metas é terminar o livro da Maíra e seguir fazendo as metas do livro A Queda do Céu, que eu estou fazendo. Ontem eu li um capítulo para cumprir as dessa semana. Ainda falta quinta, sexta, sábado e domingo, né? Eu preciso ler mais dois capítulos. E aí, nos próximos dias de maratona, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou manter as leituras apenas de autores nacionais ou se eu vou... Não sei, não sei ainda o que eu faço da minha vida. Mas já estou muito satisfeita com o quanto eu consegui ler até agora. E à medida que eu for decidindo, eu venho trazer as atualizações para vocês. Vocês vão ver tudo no mesmo vídeo, né? Para mim é que vai demorar alguns dias. E acho que por enquanto é isso. Mas foi uma ótima maratona de carnaval. E que continua até o dia 27. Música 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 Oi, gente. Hoje é dia 22 de fevereiro. São seis da manhã. Estou indo trabalhar, segunda-feira. Acho que é o décimo dia da maratona, talvez. Vou deixar escritinho aí para vocês. Mas eu vim contar o que eu estou lendo, que eu tenho lido nos últimos dias. Já que eu cumpri a maioria das metas, né? Eu estou com muita, muita vontade de começar vários livros. Mas eu estou tentando me segurar um pouco, porque a escola está muito intensa. Começaram algumas avaliações dos alunos e eu preciso estar bem atenta a isso. Tenho prazos para cumprir no trabalho. Então, estou tentando não iniciar muitas leituras, porque nos próximos dias também vai ser mais difícil. Então, para começar, eu estou mais ou menos em 40% de um livro de contos chamado Aqui quem fala é da Terra. Vários autores brasileiros falando sobre aliens e ficção científica, né? Mas é muito legal. E esse eu estou lendo no Kindle. A capinha está aí para vocês verem. Além desse, eu resolvi pegar, porque me deu vontade, o Limear do Siddhartha Ribeiro. Fazendo sombra, né? Vou aqui desse lado. Limear do Siddhartha Ribeiro, pela Companhia de Bolso. É um livro de artigos bem curtinhos. Então, esse está sendo bom, porque como eu estou muito sem tempo, qualquer 5 minutos, 10 minutos que eu tenho, eu pego esse aqui e já leio 1, 2, 3 artigos. E é claro, a meta mais difícil para mim, a mais puxada, é a leitura da Queda do Céu, que está firme e forte. Hoje, que é segunda-feira, teremos um debate no Telegram, no grupo do Telegram, junto com o pessoal que está fazendo a leitura conjunta. e eu estou certinha na meta. E, em teoria, falta só mais uma meta, só mais uma semana. Então, eu vou me esforçar para conseguir terminar na maratona, mas principalmente para conseguir terminar no mês de Fevereiro. Então, por enquanto é isso, está tudo bem, mas não estou lendo tanto quanto eu gostaria. Valeu, até logo! Música 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 Oi, hoje é dia 25 de Fevereiro, é o penúltimo, não antepenúltimo dia da maratona de carnaval. E, nos últimos dias, eu não consegui ler muito, infelizmente. O trabalho está muito intenso, eu estou no momento de correção, de avaliação dos alunos, não só de correção, mas de aplicação também. Então, estou tendo que ajustar muitos detalhes para o trabalho e dedicar muito do meu tempo e da minha atenção para isso, para a escola. Mas, eu acabei de finalizar o livro Limear, do Siddhartha Ribeiro, um livro de pequenos textos, artigos, escritos por esse neurocientista. E foi um livro que eu gostei. Não achei ótimo, maravilhoso, mas eu achei um bom livro. E eu acho que eu vou encerrando a minha maratona por aqui, sei que ainda faltam dois dias, mas provavelmente eu vou continuar o que eu estou lendo, que é A Queda do Céu, falta pouco para a gente finalizar, acho que só mais umas duas semanas a gente acaba. E eu também estou lendo no Kindle o Aqui Quem Fala é da Terra, aquele livro de contos sobre aliens, e está muito legal. Só que, como eu leio só à noite, no Kindle, eu já estou com muito sono, muito cansada, e acabo lendo poucos parágrafos e caio no sono. Mas, em março, com certeza, eu finalizo, eu estou mais ou menos na metade, uns 50%, 55%. E queria dizer que eu adorei a maratona, achei muito boa, não só a proposição do tema, mas eu consegui ler bastante, mais do que eu esperava no mês de fevereiro, que, como eu disse, está sendo um mês bem difícil, em termos de tempo e de concentração, para mim. E eu venho contar mais para vocês sobre essas leituras todas que eu fiz no vídeo de leituras do mês. Aguardem os comentários mais específicos sobre os livros. Aqui é um vlog, né, só para vocês acompanharem um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. Espero que tenham gostado, agradeço quem assistiu até aqui. Lembre-se sempre de deixar um joinha, que ajuda bastante. E eu sempre adoro quando vocês deixam comentários. Então, se puderem, deixem um comentáriozinho aí, me contando como é que foi o seu carnaval, se vocês conseguiram ler alguma coisa. Eu sei que bastante gente não teve feriado. Eu tive um dia de feriado, mas, como estou falando para vocês, um dia de feriado, para mim, significa que eu trabalho em casa. Só significa que eu não estou na sala de aula, mas em casa estou trabalhando bastante. Tá bom? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.